Hoje eu tô aqui com a Agatha pra gente jogar um Akinator. Ué, Akinator? O que que é isso? É tipo um joguinho onde você faz o gênio adivinhar qual personagem que você tá falando. Ah, eu duvido que ele consiga saber tudo que eu tô pensando. É claro que ele consegue, ele é muito bom. Mas então, eu quero ver se ele me acha. Eu sou nova, né? É possível que ele já sabe tudo sobre mim? A gente pode tentar procurar todo mundo no circo digital. O que que você acha? Vamos ver, vamos ver. Vamos começar pelo Jax. Seu personagem é uma menina? O Jax é menina? Não, não, não. Ele é um coelho. É um coelho menino? É um coelho menino. Ok, então não. Seu personagem é o Jax... Hum, eu não sei. Eu acho que não tem. Eu achei que não, né? Acho que não, acho que não. O Jax é caralho. Não, não, não tem cabelo. Ele não tem cabelo, Jax. Não tem cabelo. Definitivamente não. Tadinho dele, não chama ele de calvo. Ele tá chegando perto. Sim, ele é um animal. O seu personagem faz parte de um jogo de terror? Acho que o circo é quase um terror, mas não acho que é um jogo. É muito colorido pra ser de terror. Por que você tá rindo? Ah, nada. Porque assim, coisas coloridas e terror combinam bastante até. Mas o Jax fazia nossa vida um verdadeiro terror, eu diria. Mas não, não é um jogo, não. Eu vou botar não sei, então. Tá bom, não sei. Seu personagem é assustador... Meu Deus, é uma pergunta muito difícil. É assustador. Eu considero ele assustador. Eu vou botar provavelmente sim. O seu personagem é laranja? Não. Laranja? Definitivamente não. Ele é roxo, ele é roxo. Botar não. O seu personagem é de um jogo? Não. Não. O seu personagem sabe falar? Às vezes o Jax é meio burro. Provavelmente sim, provavelmente sim. Eu vou botar sim. Eu não vou fazer tanto bullying com ele. O Jax pode ficar confuso. O seu personagem usa roupa? Obviamente, meu Deus. Não me falam do Jax pelado. Eu fico pensando que ele tá pensando que não usa roupa. O seu personagem é verde? Não. Mas ele sabe que ele tem uma cor. Ok, ok, ok. Eu tenho certeza que ele é o Caim. Então ele tá tevando. Talvez... Então ele é tipo Caim. Humano. Meu Deus, ele vai muito acertar. Meu Deus, o seu personagem mora em um circo. Como assim? Ai, como que ele já sabe sim? Eu tô ficando com medo. Ele é muito... Ele acertou. Ele acertou o Jax. Não é possível. Ele é um bruxo. Ele é um mago. Ele é maléfico. Ele é maléfico. Não, não é possível. Mas o Jax é muito conhecido. Ele é muito popular. Acho que foi sorte. Foi sorte. Foi sorte. Então vamos tentar te achar dessa vez? Vamos, vamos, vamos. Ah, como assim já começou assim? Ok. Ok? Ok. Não, não, não. Ele já tá preparado. Ele já sabia. Sim, você é uma menina. Seu personagem é real. Agora eu vou ter uma questão muito difícil. Agora eu vou ter uma crise existencial. Não sei. Não. Olha, a gente é real. Eu não tenho ideia. A gente tá presidindo. A gente é digital. A gente é digital. Então acho que não. Eu não quero mais ser digital. O seu personagem é loiro ou loira? Não. Não, eu sou ruiva. Geralmente o seu personagem usa um chapéu? Não. Não, eu uso um laço. É quase um chapéu, mas não tanto. Não. O seu personagem é um animal? Não. Eu não sou um animal, eu sou uma boneca. O seu personagem é um super-herói, Agatha? Não, não. Eu me considero uma super-amiga, mas uma super-herói ainda não. Não é possível, não. Não, ela tá chegando perto. Sim, a personagem é ruiva. O seu personagem tá ligado pro mar? Agatha, você já viajou? Não, não, não. O seu personagem joga para o Havaí Futebol Clube? Não. Eu não tô jogando futebol, eu não tenho pé. O seu personagem é uma boneca? Não, não é possível, ele tá chegando perto. O seu personagem tem menos dois filhos famosos? O quê? Se for considerar que todo mundo me considera uma mãe, e eu tenho o Jax e a Pomeni como filhos, eles são famosos. Não, 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 não. Como não? Não. O seu personagem é famoso por sua beleza? Se você botar não, eu juro que eu vou embora e nunca mais volto. Sim. Eu sou muito famosa pela minha beleza. Eu sou linda, né? Como assim, não sei? Sim, eu sou linda. É claro que sim. Como assim? Eu não sei. Eu não sei. Olha só, o seu personagem mora em um circo, tá chegando perto, hein? Ai, eu tô com medo. Eu tô com medo. Ah! Não, é porque você mora. Nossa, tirou uma foto toda torta minha. Como assim, torta? Você tá uma bonitinha aqui. Olha o chingado. Olha, olha, olha. Olha a minha cinturinha, tá toda quebrada. Tá parecendo aquele bicho dormib. Ah! Quem a gente tenta procurar agora? Você, faltou você. É verdade, eu não tentei me procurar. O seu personagem é uma menina? Sim. Às vezes sim. Como assim, às vezes? Às vezes você é só uma criancinha. Eu não sou uma criança, eu tenho muitos adultos. Eu ia falar que eu era mais velha que você, mas eu não lembro da sua idade. Não, não, não é. Você é mais nova. O seu personagem faz parte de um desenho japonês? Eu acho que aquele negócio aqui é que eu assiste. Acho que não. É anime, né? Não, a gente não faz parte de anime. Eu não sou de Dragon Ball. O seu personagem é um desenho? Eu sou considerada um desenho? Você, você é considerada um desenho. Mas eu não sou um desenho, eu tô aqui. Você é? Não, independente, irmão. Você é um desenho sim. Ah, droga. O seu personagem é uma princesa sim, né? Não, não, não. Por que não? Eu sou tão bonita. Você é uma palhaça. O quê? Você é uma palhaça, você não é uma princesa. Você é uma palhacinha. Eu não sou uma palhaça, eu sou uma boba. Exatamente, uma boba da corte. Tá longe de ser princesa. Você trabalha pra princesa, no caso. Droga. O seu personagem é uma... Não. Por que sim? Por que sim? Não, Fernanda, Fernanda, Fernanda. Qual o seu problema comigo? Eu fiz alguma coisa? Não, não, não. Não, só colocou não sei, não conheço por sua beleza. Ah, poxa. O seu personagem tem cabelos escuros? Sim, você tem pouco cabelo, mas é castanho. Geralmente o seu personagem usa um chapéu? Sim, sim, usa, usa. Usa um chapéu muito, muito grande. Tá chegando muito perto. De novo? O seu personagem mora em um circo? Sim. Ele já tá sabendo muito. Não, não. Acertou muito fácil. Ele me achou mais rápida que vocês. Não sei. Então acho que você é mais famosa. Eu não sou famosa. Que medo. Se as pessoas me consideram famosa, eu ia ficar muito assustada. O que a gente faz agora? Vamos fazer o Caim. Ah, eu acho que ele vai ser achado fácil. Ele é tipo um apresentador. Ah, vamos ver. O seu personagem tem dois olhos e tem e são bem grandes. Sim, ele tem. O seu personagem é real? Ele existe, mas ele é digital também. Digital é ser uma coisa real. Ele é digital, acho que não. O seu personagem usa roupa, glória a Deus que sim. Sim, né? O seu personagem tem cabelo. Oh, o Caim é calvo. O Caim é calvo. Ele não tem cabelo. O seu personagem é de um jogo também. Não, não chegamos no PS2 ainda. O seu personagem pode voar? Pode, ele pode. Ele pode. Pode. Eu nunca vi ele no chão. Eu quase não vejo ele no chão. Ele é preguiçoso demais para andar igual humanos. Ele é preguiçoso. O seu personagem... Não é possível! Não é possível! Como assim? Ele sabia que a gente mora num circo. É uma coisa tão aleatória para 13 perguntas. Não é possível. Ele tá respondendo muito rápido. Muito rápido. Ai! Não, não é possível! Ele é sempre com toda aparência. Ah, mas ele tem dois olhos e voo. E aí? O que é adivinhação fácil? O Superman também tem dois olhos e voo. Ele não é amarelo. Zubal? Nossa, a Zubal. Eu não vou nem saber descrever ela. O seu personagem é menina? Eu não sei. Não sei. Seu personagem é internacionalmente famoso? Sim? Não? Não. Não sei? Não sei. Não sei. Não sei. O seu personagem é uma pessoa? Não. Não, não. Definitivamente pode ser muitas coisas. Menos uma pessoa. O seu personagem sabe falar? Sim. Sim. Palavras bem feias, inclusive. Não é possível. Ele vai errar. Ele vai errar. O seu personagem mora em um circo, sim? Sim. Ele vai errar. Ele vai errar. O seu personagem está relacionado ao gelo? Não. O seu personagem tem tatuagem tribal? Só se ela não mostrou. Mas ela não usa roupa. Não segue. Mas pode estar em lugares ocultos. Não. O seu personagem tem pernas? Sim. Rapaz, provavelmente sim. O seu personagem é amigo de um pinguim? Não, não tem amigos pinguins. O seu personagem anda sob duas pernas? Ué. Ele não é quadrúpede, então sim. Ah, não é quadrúpede. Não, não faz sentido. Está roubando. Ele está roubando. Ele está roubando. Está muito. Isso aqui nem é considerar dois olhos. É só um negócio. É, não. Ele está roubando. Eu tenho certeza que ele está vendo o que a gente está falando nesse momento. Ele está gravando nossas vozes. Eu estou com medo. Caim, para de gravar nossas vozes, por favor. Eu estou um pouco assustada, então acho que eu já vou embora. Vamos embora, vamos embora. Pessoal, não esqueça de deixar o seu like e comenta qual que você achou mais fácil de achar no Equinator. Até o próximo vídeo. Tchau. Eu estava com mais mano lá na minha quebrada. Chegou o Vanderlei e veio dar ideia errada. Ele virou pra mim e fez a proposição.